Em relação a coleta e processamento, as doações de sangue podem ser realizadas a cada dois meses. O material usado, utilizado para essas coletas, pode ser as bolsas, as bolsas de coleta sanguínea, ou seringas contendo um anticoagulante. Geralmente, o anticoagulante utilizado é o CPDA1. Os animais devem ser posicionados em decúpto lateral e a anticepsia deve ser feita da veia jugular. A gente pode utilizar outras veias para a coleta de sangue, mas preferencialmente utilizamos a veia jugular. Os animais podem requerer contenção química, no caso dos felinos, e os cães, apenas uma contenção física já é suficiente. É importante que o clínico se atente ao tempo máximo de coleta, que não deve ultrapassar os 15 minutos. Uma vez ultrapassado esse tempo, a bolsa provavelmente vai sofrer contaminação e o que inviabiliza a coleta. É importante que alguém fique homogeneizando constantemente essa bolsa que está recebendo sangue. O volume máximo de coleta para cães é 19 ml por quilo, e o volume máximo de coleta para gatos, 13 ml por quilo. 8 ml por quilo. 8 ml por quilo.